A porta da casa é mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você É você A nuvem que abre o destino É mesmo que corre o passado E quando sacia a fome A rocha que mata minha sede é você É você Mais perto do monte Mais perto da face Estando com o peso da tua glória Mais perto da glória É mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira Então me tira O que me faz dizer coisas Sou pai O meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você É tudo sobre você Eu também vou subir Mais perto do monte Mais perto do monte Mais perto da face O medo O medo quer me parar Então me tira O medo 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 Eu também vou subir E a tempestade é você, mas a tempestade é você, é tudo sobre você, me tira do dedo, e me faz dizer pois és, seu pai é meu lugar, me faz entender, que a tempestade é você. Chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz temer as pernas, a porta aberta é você, mas a tempestade é você, é tudo sobre você, eu também vou subir, eu vou subir o monte, Que muitos desistiram, e vou ficar lá, até te encontrar, eu vou entrar na casa, e vou fazer morada, e vou ficar lá, até te encontrar, Eu vou subir o monte, que muitos desistiram, e vou ficar lá, até te encontrar, Eu vou entrar na casa, e vou fazer morada, e vou ficar lá, até te encontrar, Mais perto do monte, mais perto da face, descanto, com o peso da tua glória, mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, Então me tira do medo, que me faz dizer pois és, seu pai é meu lugar, me faz entender, que a tempestade é você, chuva forte é você, Vento forte é você, vento forte é você, e o que me faz temer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, A tempestade é 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 você, a chuva forte é você, a vento forte é você, e o que me faz temer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, Eu também vou subir, eu vou subir Eu também vou subir